Hoje é dia de falar de um paraibano arretado, que eu sou apaixonada. Ariano Vilar Soassuna, romancista, ensaísta, dramaturgo, poeta e professor. Nasceu em 1927 na Paraíba, com pessoa na época chamada de Nossa Senhora das Neves. Ele cresceu então no sertão paraibano, de onde tirou inspiração para suas obras. Ariano ganhou fama com uma de suas obras mais populares, intitulada Alto da Compadecida, de 1955. Esta obra foi encenada no teatro, ganhou também adaptação para o cinema, e o que lhe rendeu também uma medalha de ouro da Associação Brasileira de Críticos Teatrais. Esta peça o projetou não só no Brasil, mas levou também o seu nome para o mundo, sendo traduzida então para mais de nove idiomas. Depois então dessas informações iniciais, bora para o nosso top 10 curiosidades. E a primeira curiosidade, eu não poderia começar diferente, eu quero falar de uma das características que talvez tenha sido uma das mais marcantes ao meu ver, que é o bom humor do Ariano Soassuna. E aí eu vou deixar que ele mesmo fale por si só. Eu não sei se isso acontece com vocês. Eu não vou na casa de ninguém, convencer ninguém a fazer coisa nenhuma. Mas na minha casa, de vez em quando, baixo uma pessoa para me dizer o que é que eu devo gostar, o que é que eu devo fazer, o que é que eu devo ler. Olha, eu não sei o que é isso não. Que é o que falta de sorte. Uma vez, vocês não vão ajudar, uma mulher, foi na minha casa, e disse assim, eu vim hoje aqui lhe dizer um bocado de coisa que você não vai gostar. Eu disse, então não liga. Não custou nada. Você já sabe que eu não vou gostar. A primeira coisa que ela disse foi o seguinte, ela disse, você nasceu no mês de junho, não foi? Eu disse, foi. Ela disse, em que dia? Eu disse, 16. Ela disse, signo de gêmeos. Você sabe que todo mundo que nasce no signo de gêmeos tem duas caras? Me acusou de falsidade. É para que moça bebeu do cara. Daí eu disse, e você acha que se eu tivesse duas caras, eu usava essa? Acho que não precisa acrescentar mais nada, não é mesmo? Vamos então para a segunda curiosidade. O Ariano escrevia todas as suas obras à mão. Sim, manuscrito. Ele achava desumano escrever no computador. E aí a gente já percebe um Ariano um tanto que tradicional, digamos assim. Terceira curiosidade. O Ariano era católico, devoto de muitos santos. Inclusive, ele chega a construir um santuário ao ar livre em São José do Belmonte, lá em Pernambuco. Local que, inclusive, acontece uma cavalgada inspirada no seu primeiro romance, o romance da Pedra do Reino. E as primeiras imagens do santuário são Jesus, Nossa Senhora e São José, que é o padroeiro do município. Quarta curiosidade é que o Ariano foi também homenageado em uma escola de samba, no Carnaval. Em 2002, a Escola Carioca Império Serrano o homenageia no grupo especial com o enredo, até anotei aqui o enredo, aclamação e coroação do Imperador da Pedra do Reino. Muito legal, né? Hoje o Império é a voz da razão Onde reina a paz e a unigão E é muito mais que uma paixão Sou o Imperador A luz é pra amor, o sol O sol me premente, oi Vai além da imaginação Sou coartente, areia da terra Esse poeta canta do ouro A quinta curiosidade, ela é bem interessante porque eu assisto muitas entrevistas do Ariano no YouTube inclusive recomendo, são doses cavalares de humor E eu percebo que ele sempre aparecia Muitas vezes, tá? Ele aparecia de vermelho e preto Você sabe por quê? Ele era apaixonado pelo time Esporte Clube de Recife Portanto, ele gostava de usar o vermelho e o preto pra homenagear o seu time do coração A sexta curiosidade é que o Ariano ele foi professor da Universidade de Pernambuco por 33 anos Mas ele não consegue ficar longe dos seus alunos Ele recebe, então, o título de professor emérito que é um título que a própria universidade concede a um professor que já atingiu um nível bastante alto, digamos assim no auge da sua profissão e da sua contribuição pra educação e com esse título ele passa a dar, então, o que eles chamavam de aula espetáculo e essas aulas de espetáculo, elas eram tão procuradas que elas passam a acontecer em teatros Sétima curiosidade, o Ariano é membro da Academia Brasileira de Letras desde 1990 e ele ocupa a cadeira de número 32 Oitava curiosidade, o Ariano criou o movimento armorial Isso lá na década de 70, o movimento artístico-cultural que tinha como objetivo criar uma arte brasileira resgatando, então, elementos populares e resgatando também as raízes da nossa cultura E isso é muito forte pro Ariano O Ariano, ele era apaixonado pelo Brasil, pela sua cultura e ele visava resgatar isso E esse movimento, ele foi gigantesco e ele abrangeu, assim, música dança, teatro, arquitetura e tantas outras formas de arte A literatura de Cordel, por exemplo, ela foi importantíssima pra consolidar o movimento armorial Nona curiosidade, o Ariano nunca saiu do Brasil Na verdade, ele tinha um verdadeiro horror a viajar de avião E ele amava muito o seu país Por isso, ele nunca saiu daqui Então, vai muita gente na minha casa me converter E tem uns adeptos Porque o avionismo, hoje, eu chamo assim Porque tá se tornando uma verdadeira fé O avionismo Tem muita gente que vai me converter Sabe que eu não gosto de avião Vai me converter ao avionismo Um dia, eu ia fazer uma viagem do Recife pra Salvador E eu ia de carro Aí lá foi um adepto do avionismo Foi lá na minha casa Mas eu soube Reparei, que inconveniente Ele tem nada com isso, né? Eu soube Você vai daqui pra Bahia De carro E eu vou Você sabe que hoje Estatisticamente está aprovado Que dá mais desastre De carro Do que É, para que Me agorando, né? Dá mais desastre de carro Do que de avião Eu disse Olha, eu vou dizer uma coisa a você De Raelle Primeiro ministro inglês Da Rainha Vitória De Raelle Foi um dos homens mais inteligentes Da época dele E ele dizia Que tem três tipos de mentira A mentira comum A mentira deslavada E a estatística Eu disse Que era a barra grande Do que Aí eu digo Você começa com a enrolada Eu quero saber o seguinte Estatisticamente está certo Pode dar mais desastre de carro Do que de avião Eu quero saber o seguinte Pegue 50 desastres de avião E 50 de carro E veja quem foi Que teve mais sobrevivente Não é? É isso aí É o que eu quero ver É isso aí É o negócio de estatística Eu quero saber disso Foi bem Aí ele Não ficou satisfeito não Eu disse Mas rapaz Você vai aí Num carro Nessa distrada O carro cai num buraco Você é capaz de morrer Aí eu disse Pior é avião Pra onde ele vai O buraco acompanha Décima e última curiosidade É que os textos do ariano Foram traduzidos Para mais de dez línguas E circulam o mundo E isso tem que ser motivo De muito orgulho Para nós brasileiros Dentre os idiomas todos Que a obra dele foi traduzida A gente pode pensar no inglês No espanhol No italiano No polonês Dentre outros tantos E aí Você gostou do vídeo? Me conta aqui nos comentários Qual foi a curiosidade Que você achou mais interessante Inclusive Se você souber De outras Sobre o ariano Deixa aqui nos comentários Vamos bater papo Se você gosta desse estilo de vídeo Não esquece de clicar em gostei Envia para os seus amigos Que são apaixonados Por esse escritor Vou deixar aqui no box de informações Todos os links Link para você participar Do nosso grupo literário Lá do WhatsApp Lá do Telegram Vou deixar também Dados de caixa postal Link de wishlist Link também Para você realizar As suas compras Lembra que quando você compra Algum livro com os links Que eu deixo aqui Você ajuda o canal Com uma pequena comissão Sem pagar nada mais por isso Vou deixar o link de compra Para esta belezinha aqui Que inclusive Tem vídeo no canal Tem uma resenha bem antiguinha Vou deixar aqui Se você quiser assistir Quero agradecer também Os padrinhos do canal Se você gosta do conteúdo Que eu venho produzindo por aqui E quer também apadrinhar Unindo suas letras Tá o link aqui embaixo Todos os meus contatos E-mail, Instagram Tudo aqui no box Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo Um beijo E até lá Tchau